Olha, rapaziada, esse papo que a gente vai ter agora pela manhã, e eu espero que dessa vez eu acerte qual é o vídeo da manhã, que ontem eu tentei postar um vídeo, não rolou, mas eu espero que esse conteúdo vá para o ar, que eu acho que é um conteúdo muito necessário, uma discussão, um debate muito necessário. Mas quando esse conteúdo for para o ar, eu espero que ninguém veja esse conteúdo até o final e pense o seguinte, depois de ver esse conteúdo, pô, o Thiago, ele é um cara acomodado. Qualquer coisa que o Atlético fizer está bom para o Thiago, porque não é por aí. E eu acho que em outras redes sociais, principalmente o Twitter, talvez eu cometa o erro de passar essa impressão de ser um cara que, independente do que o Atlético faça, está tudo bem. Não está. Eu também estou insatisfeito com o 2023 que o Atlético faz. Eu acho que a gente poderia chegar mais longe na Libertadores, acho que erros consideráveis nos tiraram dessa caminhada mais distante para esse sonho que é a Libertadores. Eu acho que a gente deu um olho em vários e vários e vários jogos do Campeonato Brasileiro, o que poderia fazer a gente estar numa posição de muito mais conforto, apesar de achar que essa briga pela Libertadores é uma briga natural, levando em consideração a quantidade de times bons e relevantes que você tem no contexto do futebol brasileiro. Mas acho que o Atlético poderia ter feito mais para estar melhor. Lembrando que, eu falo isso na época do Paulo Turra, eu falo isso na época de Wesley Carvalho. Eu acho que o Atlético poderia ter utilizado melhor o Campeonato Paranaense. Talvez a única situação que eu enxergue da temporada e fale, puta, beleza, foi a Copa do Brasil porque a gente pega um Flamengo ali no melhor momento. E, cara, é um Flamengo muito forte, né? Então, assim, nesse ponto eu acho que dificilmente a gente teria algo a fazer. Mas dos outros eu acho que fica a impressão e uma impressão correta que o Atlético tinha tudo para entregar mais, para fazer mais. E levando em consideração que o Atlético está longe de ser um clube que tem uma folha salarial que justifique e que crie grandes obrigações. Porque quando você fala da 13ª maior folha salarial do Campeonato Brasileiro da Série A, você imagina Goiás, Cuiabá, você imagina até um Fortaleza, quem sabe? Mas a 13ª folha do futebol brasileiro, dos principais clubes do futebol brasileiro, é do Atlético? E eu já vou falar algo para vocês. Já foi pior. Já foi algo que, assim, o Atlético chegou a estar perto do G4, do Z4, das maiores folhas do Campeonato Brasileiro em ano de título. Em ano de título. Mas eu não estou aqui para debater, ou pelo menos agora eu não estou aqui para debater a política financeira do Atlético, porque eu acho que é importante você estar sempre debatendo, até porque é uma política financeira que gera algumas dúvidas, gera algumas questões que eu acho que a gente poderia solidar de maneira muito melhor. Mas o papo aqui é tesão. Porque é um debate que eu estou tendo muito no Turíter e tal, e eu não entendo o lado do torcedor. O torcedor, ele, na maioria das vezes, ele ama o clube de maneira incondicional. Ele ama o clube como aquilo sendo uma das coisas mais importantes da vida dele. Então, o que ele espera é que os jogadores que estão representando e vestindo a camisa do clube dele se matem por cada bola, se matem por cada jogada. E eu entendo quando vocês, a ala mais corneta nesse sentido, chega e diz que não vê um atlético tão aguerrido, ou um atlético tão comprometido, ou um atlético com tanto tesão. Eu juro que eu entendo. E eu também entendo o lado dos jogadores. Um elenco curto, vários jogadores com uma situação física deplorável, pouca possibilidade de substituição. Quando tem substituição, cai muito o nível da equipe. As lesões atrapalharam muito a temporada como um todo. Então, assim, eu não acho que seja um grupo acomodado. Eu continuo achando que é um grupo ambicioso. Me vem à cabeça, nesse momento, uma declaração muito relevante, que foi a declaração, antes da final da Liga dos Campeões, que o Manchester City derrota a Inter de Milão, do Pep Guardiola ao Rio Ferdinand. Acho que era da CBZ, não lembro, CBS. Não lembro qual era o veículo especificamente. E era uma pergunta falando sobre o De Bruyne, que o De Bruyne não ia 100% para aquela final de Copa, de Copa de Liga dos Campeões e o que ele esperava do De Bruyne, um resumo da temporada do De Bruyne. E ele falou que um dos desafios em relação ao De Bruyne na temporada era fazer o De Bruyne sentir mais raiva. Que o De Bruyne é gênio, acho que ninguém tem dúvida. Mas até o próprio Pep Guardiola, que também é um gênio, sentia um pouco mais de falta dessa demonstração de... Cara, aquilo ali é um trato de comida. Isso a gente está falando do melhor jogador do melhor time do mundo, pelo menos na minha opinião. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso que o torcedor do Atlético sente falta. O torcedor do Atlético gostaria de ver o elenco sentindo mais raiva. Gostaria de ver as derrotas incomodando mais. Gostaria de ver um time mais aguerrido. E acho que ele tem total razão nesse cenário como um todo. Aí começam a entrar as minhas dúvidas. Quando um jogador tem um perfil um pouco mais retraído, um pouco mais tímido, significa que ele não é competitivo? Eu acho que a gente já tem uma UAB, que foi um cara que eu debati muito e eu hoje, pelo menos, vejo uma transição desse debate em relação à pele. Porque não são jogadores tão espalhafatosos e não tem característica de disputar tantas bolas e entrar de carrinho e tudo mais. Mas será que esses caras, eles não têm tesão? Ou será que o jogo deles é diferente e o perfil deles é diferente? Porque eu acho que no futebol brasileiro se desenhou muito o cara que vibra para a torcida, que se dedica, que vai no microfone e fala ah, sendo esse cara o mais dedicado, o mais raçudo. Eu não sei se é por aí, sabe? Eu não sei mesmo se é por aí. Eu acho que você pode ter um perfil um pouco mais retraído, um pouco mais tímido e mesmo assim ser um cara competitivo, ser um cara que tem tesão de estar em campo. Mas quando o Guardiola fala essa questão da raiva, me vem na cabeça. Me vem na cabeça. Faltou raiva para o Atlético ao longo da temporada? Faltou um pouco mais de incômodo do Atlético na temporada? E eu entendo que não só faltou isso. Faltaram jogadores que se machucaram, faltou uma agressividade maior no mercado, faltou um elenco maior, eu não consigo vincular só a falta de tesão, sucesso ou insucesso do Atlético. Mas eu fico me questionando. Se o Atlético tivesse mais raiva, ele chegaria mais longe? Se o Atlético tivesse outro perfil de grupo, ele chegaria mais longe? Porque se tu para para pensar, nem no Master City, o Fernandinho era esse cara de... Tá ligado? No Master City tinha outros jogadores, por exemplo, um Agüero, com o próprio Iaiat e o Rê durante muito tempo, esteve ali com o Fernandinho. O Fernandinho nunca foi esse cara vibrantão. Aí você vê, Isabelle, Bueno, não tem esse perfil. Aí você vê, porra, o Caralho Coelho, eu acho que até tem mais. O Thiago Heleno parece estar um pouco mais sozinho, nesse sentido. Era uma liderança que a acompanhada parecia estar representando, mas o Atlético, eu fico em dúvida. Eu fico em dúvida porque eu sou um cara que eu amo estudar futebol, né, mano? Eu amo estudar futebol. Estudar futebol é tudo para mim. Em muitos momentos, eu boto a parte tática, o posicionamento, o esquema, o comportamento padrão, na prioridade em relação ao comportamento do jogador em si. Mas essa demanda que a torcida tem, eu acho que não fala nem sobre dedicação, porque eu acho que esses caras são dedicados. Constantemente eu trago para vocês casos de jogadores que poderiam tranquilamente estar sendo poupados por uma fase física difícil. E esses jogadores, eles estão se botando à disposição. Vários jogadores do Atlético estão jogando no sacrifício. Então, assim, como achar que esses caras não têm tesão? Como achar que esses caras não têm comprometimento? Mas eu acho que no final das contas, nem é tesão, nem é comprometimento. Essa questão da raiva. Essa questão do incômodo. Por exemplo, a gente teve uma atuação essa temporada, essa temporada, não, essa semana, uma atuação histórica no futebol brasileiro que foi a atuação do Hendrick. Logo depois que faz o primeiro gol, o Hendrick eu acho que mostra um pouco dessa raiva. Eu acho que essa raiva vem alinhada ao protagonismo do Hendrick. O famoso dar a bola em mim, dar a bola em mim. O Hendrick pedindo para um time muito mais diferente que ele. Então, assim, eu acho que não é questão de comprometimento. Eu não acho que falta tesão. Mas eu acho que falta um pouco desse comportamento. E como adquirir esse comportamento? Grande pergunta. Eu não sei se esse comportamento dá para ser adquirido via treinador, via direção de futebol, via condição técnica, ou isso é algo que vem do jogador. Ou isso é algo que está dentro. Porque se tu me fala, hoje, o time do Atlético, eu não vejo como um time péssimo. Cara, o Bento é um bom goleiro, apesar das vales. Cacá, Esquivel, Nazaga. Você tem referência do Thiago Eliano. Fernandinho e Eric, que é uma boa dupla de volante. Canob e Coelho, como o Alas, acho que vem fazendo um bom papel. O Bueno e os apelhos são dois bons camisas de 10. Aí você tem o Pablo na frente. Mas, talvez se a gente tivesse um pouco mais de característica de agressividade, ou até mesmo jogadores mais acostumados a serem protagonistas, talvez a gente visse esse Atlético um pouco mais com raiva. Talvez a gente visse esse Atlético um pouco mais inconformado. E não que o Atlético seja conformado. Mas eu acho que dentro de uma régua de inconformismo, talvez o Atlético ainda entregue pouco ao seu torcedor. Mas eu repito, é um grupo trabalhador, é um grupo que se dedica, é um grupo que tem muito tesão de estar ali. Tem jogador que recusou a Europa para estar no Atlético. Tem jogador que recusou salários muito melhores no futebol brasileiro para estar no Atlético. Mas, assim, talvez seja uma questão de perfil, de comportamento. Aí a gente vai para um papo que é em relação à montagem do elenco. Porque quando a gente fala de montagem do elenco, a gente não fala só de precisa de um lateral, precisa de um zagueiro, precisa de um meio. A gente fala do perfil psicológico do jogador. Como aquele jogador reage a determinadas situações. E se você me perguntar quem teve papel de protagonista nesse Atlético em algum momento? Canobi, eu acho que em algum momento no Penharol, mas era muito dividido. Zappelli era um time péssimo do Belgrano. O Edio nunca. Pablo, em algum momento no Atlético, em 2018, mas também era bem dividido. Fernandinho nunca foi protagonista. O Eric nunca foi protagonista. O Vitor Bueno nunca foi protagonista. Então, por exemplo, um cara que tinha muito esse senso de protagonismo e fazia diferença, o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele já nasceu protagonista. O Terence, ele tinha esse senso de protagonismo. Eu acho que alinhado a esse senso de protagonismo vem a famosa raiva. Se você tiver curiosidade, olha a comemoração dos gols, tanto de Terence quanto de Roque, no jogo contra o Galo, na Libertadores. No jogo que... Cara, os dois basicamente decidiram um Galo fortíssimo do poder. a comemoração era de raiva, era de explosão, de... Sabe? E, por exemplo, não sei se o Bueno faz uma temporada muito pior que o Terence, mas acho que, em relação ao Bueno, falta um pouco dessa raiva. O Pablo vem marcando seus gols numa média, talvez, bem parecida com o Vitor Roque. Mas do Pablo, falta essa raiva. Então, assim, eu tenho muito cuidado de não criar um clima de hostilidade entre torcida e elenco. e, às vezes, eu acabo criando esse clima de hostilidade da torcida comigo. E eu tento entender as demandas, mas eu também tento entender o lado do grupo. Eu acho que ninguém está 100% certo como ninguém está errado. Mas... Eu acho que nessa reta final de temporada, isso que a torcida pede, eu não sei se vai aparecer de um dia para o outro. por isso que eu falo que o Atlético está em construção. Eu acho que essa raiva aqui pode chegar para o Zapeli, pode chegar para o Coelho, pode chegar, apesar de já ter um pouco, no próprio Canove, no Vitor Buena. Mas aí, eu acho que a bagagem, as derrotas, as vitórias, a caminhada vai construindo. E acho que o Atlético, ele tem muita propriedade para dizer isso. porque o Nicão, eu acho que é um grande exemplo disso. O Nicão chega no Atlético como um cara desplicente, como um cara com pouca... com pouco esse perfil. Olha a raiva do Nicão comemorando o gol na remontada. Olha a raiva do Nicão comemorando o gol contra o Pele na central da Sul-Americana de 21. Sabe? Então, a passividade que muita gente fala, às vezes, não é passividade. às vezes, é questão de um perfil. Eu não acho que o Atlético seja um time passivo. O Atlético, ele tenta, 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 tenta. Mas o Atlético, ele é um time que precisa de bagagem para fortalecer esse lado mais protagonista, esse lado mais decisivo, esse lado de luta. Valeu? Tamo junto. É nóis. Espero que tenham gostado do conteúdo. Espero que tenham concordado com o conteúdo. Eu tentei entender muito o lado do torcedor. Para mim, é um tema difícil. Mas é isso. Tamo junto a nós.